Que porra é essa? Por que tem uma laranja grandona no meu sofá? Ah foda-se. Vou tirar essa porcaria daí. Ah 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 ah. Laranja silla laranja silla laranja silla. Laranja silla ah 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 ah. Tinha que ter alguma coisa a ver com algumas e ele é idiota? Vai embora e leve essa porcaria para longe daqui. Filho laranja sentar primeiro em sofá. Só fazer de meu filo laranja. Laranja silla laranja silla laranja silla. Filho laranja? Nossa. Que bonitinho. Laranja silla laranja silla laranja silla. E? Foi mal. O que tá esperando? Vai correndo atrás do seu filho sua maluca alaia. Laranja silla sangada. Ah sim, o que você vai fazer? Você é só uma zila bobinha e cabeça oca. Não pode fazer nada malvado contra minha alaia. Nossa troll, eu sabia que você era retardado mas não tanto assim. Eu não estou com essa porra na cabeça por vontade minha. Foi aquela zila laranja que arrancou essa porra do banheiro e enfiou na minha cabeça. Você é uma vergonha aí troll. E volta aqui, me ajuda a tirar essa porra da minha cabeça. Acho que essa zila não é tão idiota assim. Puta que pariu.